Eu aceitava o fim, mas o meu coração não abre mão de ti Não me disseste que já não me sentias ao me segurar Nem que eu soubesse algo em mim, não me deixava acreditar Que cada esquina e recanto tem as tuas iniciais Eu não prometo que o tempo me deixe te apagar Eu juro que te ouço ao luar Eu juro que te vejo sem olhar Se dependesse de mim eu aceitava o fim Mas o meu coração não abre mão de ti Eu juro Eu juro Eu juro Se tu deitar o seu fim Quem serei eu sem ti? Não quero descobrir Não E mesmo assim Eu juro Que te ouço ao luar Eu juro Que te vejo sem olhar Se dependesse de mim Eu aceitava o fim Mas o meu coração não abre mão de ti Em 2023 O maior fenómeno do humor de improviso em Portugal Está de regresso aos palcos Os Comédia à la Carte apresentam Divina Comédia com César Morão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda Lisboa, Porto, Funchal e Leiria Prepare-se para a nova temporada do melhor espetáculo de improviso do país Comédia à la Carte ao vivo Com a garantia da Rádio Comercial Portugal chama Se está calor Se há vento Se está tempo seco Seja responsável Se há risco Não arrisque Em redor da casa Em área agrícola No mato ou na floresta Não queime sobrantes ou lixo Se trabalhar com máquinas Leve sempre o telemóvel e extintores Nos dias de risco máximo É proibido o uso de algumas máquinas Em caso de incêndio Ligue 112 Saiba mais na sua junta de freguesia Câmara Municipal Ou pelo 808-200-520 Portugal chama Por si Por todos Com apoio do Fundo Flustral Permanente Seaside Campanha exclusiva Leve 3 Pague 2 Acumulável com outras promoções Aproveite já Numa Seaside perto de si Seaside Step Up Fins Mania Lido Aproveite e poupa de sábado a domingo Meloa Cantaloupe Nacional Com 27% de desconto 1,59€ o quilo Presunto da Floresta Negra Do Lano Selection 100 gramas Com 22% de desconto 1,39€ Lidl Mais para si Da consola para a pista This is not a video game This is reality Um jogador concretizou o sonho What I ever wanted to do is be a racer Grand Turismo Com Orlando Bloom E David Arbour Baseado numa história real Missed the line on the track And you could die Exclusivo em cinemas a 10 de agosto Com a Rádio Comercial Rádio Comercial A melhor música Seus Rádio Comercial